Vocês conhecem a Glaucia? É, você tinha que rir agora, não. Essa história de perder a chave começou há muitos e muitos anos atrás. Uma vez, a gente foi ao Walmart, Glaucia e eu. E aí, a Glaucia pegou o cartãozinho do estacionamento. E como ela estava ao volante, ela deu pra pessoa que estava ao lado dela. No caso, ela. A hora que eu perguntei, cadê o cartão? Ela falou, que cartão? Sumiu, cara. Evaporou até hoje, a gente tá procurando ele. Se você achar um cartão do Walmart perdido por aí, fomos nós que perdemos. Fomos nós uma vírgula. Ali ele. Não pula, não pula. Não pode pular ruim, pular ruim, cachorro. Street! Pula não, street, ô. Street! O cachorro fica pulando. Volta. Vem cá, street. A minha irmã adotou ele há um tempo. Ele era tipo um cachorro perdido aqui no bairro. Ele estava há três meses vivendo aqui na rua. Aí minha irmã, uma pessoa de muito bom coração, trouxe o cachorro pra casa. Você é minha avó. Pode mostrar a senhora, avó? Sei. Dá oi pra câmera, então. Como? Assim. Oi. Oi. Quantas pessoas você acha que estão vendo, avó? Eu sei, né? No Brasil e até no exterior, né? É. Estamos em Birigui, cidade pérola do noroeste paulista, capital do calçado infantil, capital do Biribol. Eu estou apresentando agora a melhor cidade do continente americano. E tem o Wi-Fi gratuito. Olha aqui os brasileiros. Street, ele não entra no apartamento? Que bruxaria é essa? A porta está aberta, o cachorro não entra. Que isso, cara? Como assim? Eles vendem osso assim? Quanto custa um desse? 16 reais. Você sabe que no açougue eles dão de graça, né? Mas esse daqui tem sabor churrasco. Ah, desculpa. Churrascão. Nossa, sensacional. É genial. É a criatividade. O churrasco do seu cão. É defumado esse. Ó, osso defumado. Deixa eu fazer amizade com o cachorro. Ele vai ficar meu amigo agora porque eu vou dar comida pra ele. Eu vou comprar o coração dele. Ih, rapaz. Ó, que biscoitinho bom, cara. Senta. Não, o senhor até não aprendeu ainda. Fica em pé. Ah, sentou, viu? Não, volta aqui. Rola. Não, ele não aprendeu ainda. Ele tá me ignorando. Eu tô com o seu biscoito, tá? Eu tô... Ó, eu vou dar uma ordem que você vai obedecer, hein? Come. Nó sensacional. Ali foi a primeira escola onde eu estudei quando eu vim pra Birigui. Da quarta à oitava. Escola Roberto Clark. O legal desse prédio é que ele tem um porão onde funcionava a biblioteca e o laboratório de ciências. A minha mãe trabalhava na escola, hein? Durante um tempo, a minha mãe trabalhava aqui e nós morávamos em Arasatuba. Então nós vinhamos de manhã pra estudar e passava a tarde inteira na biblioteca dessa escola. E é aí que eu desenvolvi pra valer meu gosto pela leitura porque era a atividade que a gente tinha pra fazer. Eu gostava do ambiente do porão, que era um ambiente embolorado e sujo. Brincadeira. Não era embolorado e sujo mesmo, mas era também misterioso, né? Porões não era uma coisa muito comum. Tive altas aventuras nessa escola. Enfim, esse prédio aqui é muito importante pra mim. E ali do lado, naquele outro colégio ali, eu tinha um grupo e a gente tinha entrada livre pra jogar futebol os domingos aqui. Era muito massa também. Então esse aqui, ó, resumiu a minha infância em Birigui. Olha o truque que ela disse que o cachorro sabe fazer. Vai, Maíra. Sobe, street. O truque é descer do sofá. Desce. Ele não desce. Agora vamos com o bifinho. Street. Desce. Maíra, eu acho que isso não é um truque, tá? É positivo. Eu acho que não é assim. O cachorro mais focado do mundo. Tadinho, deixa eu contar a história dele. Cachorro de rua. A gente tava aqui. De rua. Ele veio e subiu. Caiu a sorte grande. Sentou aqui no meio. Ele é pretinho. Cara. Mas era morador de rua, minha filha. Não vai dar certo isso, velho. Não vai dar certo isso. Tá aqui, minha filha, tratando igual um reizinho. Tadinho. A Mari ficou com vergonha, Leon. Um ex-cachorro de rua. Peguei. Tá preso. Tá preso. Tá preso. É água. Câmera. 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 Cadê o osso. 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 Câmera.